Olá, lindos! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é testando do Instagram. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. O testando do Instagram de hoje, minha gente, é uma hidronutrição. Então, anota aí os ingredientes e as quantidades, porque, assim, são pouquíssimas coisas. 6 pumps de reparador de pontas, uma tampinha de glicerina bidestilada e uma colher de leite de coco, tá? Provavelmente uma colher de sopa. Bom, minha gente, é o seguinte, os ingredientes que eu usei foram os que eu tinha aqui em casa. Então, eu usei essa glicerina aqui, usei esse reparador de pontas, leite de coco, que você encontra em qualquer supermercado e pede pra usar uma máscara de nutrição. Então, a linha que eu vou usar hoje é essa daqui de mandioca, que já tem resenha no canal, que ela é uma máscara de hidratação e nutrição, porque eu não estava encontrando uma que fosse só de nutrição, então eu peguei essa mesmo, tá? Vou fazer a misturinha aqui. Na verdade, eu já coloquei, só tá faltando aplicar a máscara. A máscara eu sempre coloco de acordo aí, né, com o meu cabelo, né, o que o meu cabelo precisa. Vou misturar muito que bem, entendeu? Pra ficar tudo bem homogêneo. Ah, e outra coisa, se você não tiver algum ingrediente, é só adaptar, tá? Por exemplo, eu não tenho reparador de pontas em spray, então eu usei esse aqui e usei a medida da tampinha mesmo. A glicerina, a mesma coisa. A medida que eu usei foi a medida da tampinha ali, tá? Então não fiquem se apegando muito a detalhes. Simplesmente vai lá, pega o que você tem. Tem, óbvio, que se você tiver tudo aí direitinho, né, no esquema, perfeito, maravilhoso. Ó, ficou assim a misturinha, ela ficou até bem líquida, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lavar o cabelo com o shampoo, vou lavar com o shampoo da linha, e depois eu volto aqui para aplicar juntinho com vocês. E aí Se inscreva no canal Bom, minha gente, seguinte, agora eu vou ficar 20 minutinhos com essa misturinha no cabelo Depois eu vou finalizar como de costume, condicionador, depois um cremezinho de pentear ou um leave-in E volto aqui pra finalizar com vocês, beleza? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E volto, amigos, com as minhas considerações finais Como eu comentei com vocês, fiquei 20 minutinhos com a misturinha no meu cabelo Depois eu condicionei, apliquei o creme de pentear, sequei Finalizei com a minha escova Jade, que já tem resenha aqui no canal E assim que eu fui aplicando a misturinha, eu já senti que o meu cabelo estava derretendo, gente, sério Enquanto eu fui iluvando, eu fui sentindo que o meu cabelo só foi assim, ó, desmaiando Eu amei essa receitinha caseira, meu cabelo tá extremamente macio, sedoso, alinhado, brilhoso Sério, gente, tá dando vontade de ficar assim, ó, passando a mão no meu cabelo o tempo todinho De tão gostoso, que ele tá tão alinhado, tão sedoso, tão macio, tão brilhoso Eu amei, nota 10 Façam em casa e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau